Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-TEC e o seu canal de tecnologia, sou o Robson Costa. Conhecido por sua vasta biblioteca de jogos, a Steam adicionou recentemente novos jogos à sua coleção. E ao melhor de tudo, gratuitos, permitindo aos jogadores mergulharem em mundos que vão desde ação, arcades até experiências em aventuras em mundos pós-apocalípticos. Deixe aquele like para fortalecer o canal. Inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos, comente, pois é muito importante para a propagação do canal e compartilhe com seus amigos. Destaque para os 5 novos jogos gratuitos lançados agora em novembro. Você pode resgatar agora para jogar totalmente de graça no PC. São os jogos Joyce Galaxy, Dominó The Little One, Retro Commander, Joker Show Horror Escape e o Divergence. Para resgatar é bem simples, basta acessar a página do jogo na Steam e clicar em jogar. Aproveitem. Entre os novos jogos gratuitos na Steam, temos jogos de ação, aventura, tiro, plataforma, seus like, terror, estratégia e exploração. Todos gratuitos para jogar, lançados recentemente na Steam. Confira a lista completa na descrição. Destaque para Dominó The Little One, um jogo de aventura 2D desenhado à mão. Convido a você a atravessar um reino onde os perigos do aquecimento global e da catástrofe ecológica se manifestam como entidades monstruosas e a única arma à sua disposição é sua inteligência e vontade de fazer uma mudança. Mais informações nos links da descrição na página da Steam. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe a todos. Valeu e fui!